E aí, pô, Pedro! Meus senhores do canal começam a bater estupida. Eu sou a Berta Pube e hoje a gente vai o quê? A gente vai tentar não sentir dor. Sabe quando a gente olha aquela cena assim da pessoa torcendo o pé e a gente pensa Ai, meu dedinho! É tipo isso, tá? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá! Aí o cara tá ali dormindo. Meu Deus, o rato! O rato tá comendo a boca dele, véi! Ai, que nojo! Gente, olha, não era sentir dor, era sentir vômito. Eu não entendi a diferença. Véi, imagina se o ratinho tava ali aproveitando, né? A boca do cara ali, a boca do mendigo já deveria estar cheia de resto da comida do mês. O ratinho, olha, jantou ali que... Ai, que nojo, né? É horrível. Ó pro bros... Tá, aí a pessoa... Meu Deus, o pé da pessoa tá preso na roda do carro. Gente, vocês sabem que isso aí pode quebrar os dedos do pé, né? Eu não sei. Na minha cabeça, eu acho que um carro já passou em cima dos meus dedos. Eu não sei. Eu tenho essa sensação. Porém, eu já vi que pode quebrar os dedos, mano. Então como é que passou? Enfim, era só um desabafo. Mas assim, ó, vocês ficaram aflitos, veja só, poderia estar esmagando o seu pezinho. Ai, gente, não ia ser legal, não ia ser legal. Aí a mulher pegou ali... A mulher não, o cara meteu ali... Não, mulher, o cara não meteu nada, não meteu... Às vezes é pro... Não escute com seus pais, assim. O cara pegou a minhoca e botou na cara da mulher. Aí, ó, a minhoca acertou pé, sei lá como é que chama. Meu Deus, cresceu! O negócio que ele botou na cara da mulher cresceu. Aí ela tá com a aranha. A aranha cresceu na mão dela também, velho. Ai, meu... Gente, ó, ó... É barulho de verdade. Moça, você tem problema real, moça. Moça, eu tô sentindo... Eu tô sentindo uma aflição. Pelo amor, olha o bagulho na cabeça dela, a aranha anda embora. Aí tem o gafanhoto, gafanhoto, ela é feia... Ui, gafanhoto feio. Eu nunca imagino que o gafanhoto ia ser tão feio. Escorpião! Escorpião gigante. Gente... Gente do céu, detenta da lesma. E a lesma gigante. Não vai meter uma cobra aí, né, velho? Só falta uma... Tem que ver uma cobra? Aí se vier uma cobra... Não, ufa, voltou pro negócio da... Eu acho que eu errei o vídeo, mano. Eu tô com mais aflição do que dor. Mas assim, ó... Aflição também pode ser uma dor, não é mesmo? Pense comigo, pense comigo. Aí a mãe tá ali mexendo no cabelinho. Aí ela falou... Ai, eu vou puxar aqui o meu fiozinho. Tá de boa, moça. Primeiro eu não entendi porque a moça colou, né, o cabelo. Mas olha... Ela só tá puxando esse fiozinho. Aí ela vai soltar o cabelo atrás. Pra facilitar, né, a remoção do penteado. Que eu não sei pra onde é que ela foi. Será que ela foi pra... 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 Ai, gente, agora tá me dando um negócio. Agora tá me dando um negócio. Olha, olha... Ai! Ai! Parece que vai tirar o cérebro. Olha, puxando ali, ó. Ai, ai! Moça! A cara dela. A cara dela de... 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 De assustada. Véi, eu... Eu não quero dizer nada, não. Mas essas pessoas, depois que fazem isso no cabelo... Não volta mais normal, gente. Pelo amor de Deus. Imagina colar assim o bagulho... Tu começa assim... Ah! Ah! Meu Deus, né? Aí... Tá ali o gatinho. O gatinho tava fazendo o quê? Meu Deus! Ajuda! Rei leão! Rei leão, ajuda! Ajuda! Ajuda o gatinho! Meu Deus! Os cachorros iam comer o gato! Cês tão ligados que por um segundo o gato tinha virado patê? Cês têm noção? Aí aqui, as pessoas tão fazendo o quê? Ó, suco de caju. Olha só que delicinha. Como é feito o suco de caju, as pessoas começam a pisar ali. Aí faz um caldo. Olha que delícia. Olha que delícia. Aí vai com aqueles restinhos. Mistura um pouco com um pouco do teu pé. Né? Daquela sujeira no teu pé. Mas, ó, é anticorpos. Né? A pessoa espalha assim com a mão mesmo. Gente. O que que... Isso é suco mesmo? Eu tô ficando assustada. Achei que era brincadeira, mas tô começando a achar que tá tendo algum objetivo. Não é não? Olha, olha. Olha o bagulho. O bagulho é meio sujo, véi. As pessoas tomam. É por isso que às vezes eu tomo um suco e dá dor de barriga, véi. Olha o balde sujo. O balde sujo. Não, não, não consigo. Não consigo ver mais isso. Porque eu não vou mais tomar suco de caju, entendeu? Eu não vou tomar mais suco de caju. Vocês entenderam o que eu falei? Porque eu falei... Aí a pessoa tá... Ai! A pessoa tá... Não, não, não. Calma, 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 calma. Esse a gente vai sentir dor. Dor a mil, hein? Tropeçou no pauzinho. Beleza. Ai, na pedra. Na pedra dói. Essa raspada. Essa raspada, gente. Essa raspada dói muito, muito. Entendeu? Porque tu passa e se olha... Ai! Tipo assim, ó... Sai as peles, entendeu? Sai as peles. Meu Deus, a mulher pisou num brinco. Moça, por quê? Não tá saindo aí do brinco? É tudo isso que tá dentro da mulher ali no brinco? Pior que uma vez eu pisei. Não, gente, olha. Pisar em brinco é uma coisa. Pisar em Lego também. Lego dói o pé que olha. Só quem pisa sabe. Aí a pessoa tá ali no rio. Tá ali no rio. Vai salvar o quê? Eu não entendi o que a pessoa tá indo fazer. Tá indo pegar o pato, véi. Porque tu tá indo nadar lá pra pegar, moço? Ah, eu quis salvar o cachorro. Meu Deus, como eu sou cega. Tadinho, velho. Meu Deus. Olha, e se o cachorro queria namorar a pata? A gente nem sabe, né? Ó, a pata tá vindo atrás ali. Falando, rapaz, tô levando meu namorado. Meu namorado. Ó, o que que ia nascer, ó? Um ganso, que na verdade aquilo é um ganso. Não, um cisne. Um cisne. O cisne com cachorro. Ia ser o quê? Cisnoro. Eu não sei. É, vocês dão risada nessas coisas que eu falo. Porque eu tenho vontade de chorar, entendeu? Eu tenho vontade de chorar. Estão ruim. Estão ruim. Vamos melhorar esse vídeo? Vamos. Qual é o próximo vídeo que vai vir aqui? Ai, muitas baratas. Muitas baratitas. Meu Deus. Onde é que tá essas baratas? Na panela, velho. Na pia. Saiu pelo ralo. Pelo ralo. Mudou 500 milhões de baratas. Olha, eu botava fogo e depois eu comia como se fosse camarão. Não falam que camarão é a barata do mar? É, mentira. Vocês acham que eu ia fazer uma coisa dessas? Vocês acham que eu sou louca? Acha, meu pop. Eu não vou mais fazer pergunta pra vocês, tá bom? Aí a pessoa tava ali no carro, de boa veio o caminhão. Moço, acho que... Moço, moço. Meu Deus. Meu Deus, o carro da pessoa. Levou o carro da pessoa. A pessoa buzinando falando, pelo amor de Deus, moço. Para. A pessoa abriu o carro. Ainda bem que ela parou pra tirar o carro. E o caminhão foi levando. O caminhão nem viu que levou ali o carro. A pessoa, graças a Deus, saiu olhando assim o carro. Foi pra lei. Mas olha, pelo menos a pessoa sobreviveu, né? Imagina você tá lá de boas, no teu carrinho. E vem o caminhãozinho desse. Mano, eu tenho medo de caminhão. Eu juro pra você. Eu não posso ver caminhão que eu me afasto. Aí o cara tá mostrando. Olha o braço da... Eita, rapaz. Olha o... Eita. E a pessoa... Gente, a pessoa pegou o músculo. Sabe o músculo? Eu odeio. Assim, ó. Se tu é esse tipo de pessoa... Eu odeio você. Eu odeio você. Esse tipo de pessoa que chega e fala... Ai, deixa eu apertar aqui, bem nesse ponto. A pessoa sabe que vai doer, entendeu? É o que foi com o cara. O cara tinha um braço normal de repente. Sei lá. O que que virou? Virou um alien. Aí o mecânico tava ali. Eita, rapaz. Enfiou o ferro no fiofó. Doeu, moço? Doeu? Ele nem dá bola. Ele tá acostumado. Eu acho. Ele... Não, gente. Porque é assim, ó. Sai, Pupi. Como tu é maliciosa. Olha só. Ele tava ali, ó. Ele saiu, ó. Ele só tirou. Não se importou. Olha a reação. Ele não se importou. Ok? Ok? Ele nem sentiu dor. Não foi aquela coisa... Oh! Não foi. Aí a mulher foi andar de patins. Era um dia qualquer. Ela tava desempregada e... Ó, aí a mulher foi lá. Foi pra dentro do buraco. Eu odeio pessoa que entra dentro do buraco. Pra quê? Não faz isso. Olha o bagulho apertado. Pra quê que a pessoa vai entrar? Tá indo de ré ainda. Tá nos chamando. Nós não vai, moça. Pode ir sozinha, tá? Pode ir sozinha que nós não quer ir. Nós não quer ir. Pelo amor de Deus, mano. Mano, se tu... Olha só, veja bem. Tu pode entrar lá ali dentro, entendeu? Você vai se enfiar de... Isso é aranha? Meu Deus, a pessoa botou a mão. A pessoa pegou as aranhas na mão. A pessoa pegou as aranhas na mão. Atenção, atenção. Pegou a aranha na mão. Meu Deus, pessoa problemática, velho. Por que que ela fez isso? Não se faz, mano. Fazer os bichos na mão assim. Já me deu uma agonia. Tu tá sentindo na tua mão as aranhas? Faz assim, ó. Não ia gostar, não ia gostar. Aí a criancinha tá pulando. Ai, rapaz. Deu uma cabeçada no teu joelho. Eu vi, rapaz. Não, ela conseguiu, gente. Ela conseguiu encostar a cabeça dela no pé. Como isso é possível? Né? Porque, meu Deus do céu, haja dor, rapaz. Ela simplesmente chutou a cabeça. Dela própria. Aí nós tá vendo o quê? É o carro pegando fogo? Não. A mulher tá lavando o carro. Gente, a mulher... Ai, que dor. Olha, a Mercedes, mano. Não é qualquer carro, entendeu? A mulher resolveu lavar. Ela fez assim, ó. Eu vou lavar o carro do meu marido pra ele ficar feliz quando ele chegar em casa? Aí ela pegou a mangueira e começou a lavar. Será que ela não sabe que não se lava o carro assim, velho? Vai estragar o carro, mano. Quem é que joga mal de água? Joga mal de água... Joga mal de água dentro do carro, rapaz. Não se malha, entendeu? Já era um carro. Aí o cachorro tá ali brincando no iPad. Outra, ele tá meio agressivo nesse iPad, hein, gente? Aí, ó. Tentando acertar... Meu Deus. Ai, se fosse meu iPad. Meu Deus. A pancada, velho. Aí, olha. A pessoa nem se importa, velho. Vai estragar o iPad, velho. O cachorro também nem se importa, nem se importa. Vai estragar, meu Deus. Que agonia, que agonia. Esse jogo... Esse jogo... Esse vídeo hoje tá uma mistura de aflição com dor. Gente, de novo a história dos patos. A gente já viu essa história. Meu Deus, os patinhos estão indo tudo. Os patinhos estão indo tudo. Gente, por que tem patinho nos lugares que não pode ter... Olha, 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 olha. Olha a força. Vai, Phil. Vai, Phil. Conseguiram sair. Conseguiram sair, mano. Esses patos não deviam ficar nesses lugares. É sério. Eu acho assustador, ok? Todo mundo morreu ali, entendeu? A gente já viu uma tragédia. Agora nós vamos presenciar uma pessoa tirando... Tá tirando o cabelo. Ai. Ali, babá, ali, babá. Que isso? Era uma peruca grudada? Ai, não sei. Foi muito boa. Isso já não foi boa. Meu ombro ainda tá travado aqui. A pessoa chegou em casa. Ai, do nada, tinha um sapo. Um sapo que eu nunca... Gente, eu nunca vi um sapo tão grande. Como é que o sapo tá na privada? Como que o sapo tá ali, véi? Não faz sentido na minha cabeça. Gente, esse sapo não saiu de dentro da privada. Ele é muito grande. Olha isso. Imagina tu tá lá fazendo o seu número 2, sei lá. Aí, de repente... É uma perereca. Ah, é. Esquece. Eu ia fazer uma piada. Mas, enfim. Mano, o sapo ali... E você, entendeu? Eu acho que eu vou parar por aqui hoje, tá? Esse vídeo já saiu um pouquinho do controle, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir. Eu sei que vocês gostaram, tá bom? Aproveita pra ver mais vídeos mesmo aqui no canal. Um beijo na bunda. E até o próximo vídeo. Fui!